E aí, gols! Eu só venho aqui no início do vídeo a agradecer a vocês por ter chegado no episódio 80, eu nunca imaginei que essa série ia tão longe. Cara, se for possível, se inscreva no canal que a gente tá quase batendo, 500 mil inscritos, e eu também estou fazendo uma outra série que se chama Tokyo Go Jack, que conta a história do Arima. Me diga então, diga então, como fiquei assim, se há um outro bem. Preso dentro de mim, estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei, e só te vejo aqui, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar, nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou. Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé, mas eu enfim pude te encontrar. E nesse mundo tão sujo e distorcido, tão transparente e visível, não me procure, não procure olhar para mim. E aqui nesse mundo que entrei pra vida, não posso te machucar, só não vá, não vou esquecer, não vá me esquecer. Bom, eu espero que o Rai e o Yato estejam ali me esperando, porque eu marquei com eles, mas eu não sei se eles vão querer aceitar também, porque é uma loucura o que eu vou fazer. Eu quero invadir o Distrito 3 e dominar. Ai, porque ainda estou com isso na minha cabeça, eu quero dar um fim em todas essas coisas que estão acontecendo. Dar um fim na CCG de uma vez. É, eu tenho que encontrar também o Amon. Vou ouvir dizer que ele está se revoltando contra o CCG, mas ó, já tem o Yato ali e o Rai está ali. Olá pessoal. Oi Kaneki. Kaneki. Achei que vocês não iam vir. Peraí aqui. A gente está aqui. A gente veio, né? Você chamou? Eu estou vendo, mas a gente... Inclusive, por que você chamou a gente agora a esse horário? Porque nós é gol. Nossa, mas tarde de noite eu estou com sono, hein? Não era tão mole assim, Yato. Mas enfim. Eu vou direto ao ponto. Eu quero invadir o Distrito 13... 13 não, desculpa. 3 e dominar. Ah, acho que ele enlouqueceu. Eu vou entrar numa guerra finalmente. Estou pronto. Dá para você guardar isso? Ah, tá. Enfim. O Yato já sabe como funciona. Invadir um Distrito não é tão simples assim não, Rai. Às vezes o problema lá não é... Não é só a gente chegar lá matando todo mundo? Não. Muitas vezes o problema não é a CCG. E sim os próprios gols que são de lá. Você acha que só porque nós somos gols, os outros gols são aliados nós? Não, eu só achei que eles não eram aliados nós. Mas sim, contra a CCG, eles vão lutar contra a gente também? Alguns sim, alguns não. Mas eles lutam por quê? Para defender a CCG em si? Porque eles são gols. É instinto de matar um ou outro. Nossa, não sabia que isso acontecia não. Só que tem um problema. Não são todos os gols que tem controle completo. Você sabe que quando eu viro o Coruja eu perco o controle? Certo. Isso segue o mesmo para quem é um gol normal? Digamos que eles entram em um tipo de frenzy. Sabe? Eles perdem a consciência do que faz e mata tudo que tem pela frente e vira... É meio que instinto. É, eles viram animais. É basicamente isso. Por isso que muitos distritos são fechados e pessoas normais não podem entrar lá. Porque são isso, tem uns gols que são como os animais. Kaneki, eu tenho uma pergunta para te fazer. O quê? Ele ainda quer entrar lá depois disso? Não, é óbvio que eu quero lutar, mas... E se a CCG estiver com aqueles gols de olhos brancos que você sempre fala? Ah, ele vai ter que matar também. Não é tão divertido agora, né? Já, né? Você esqueceu, Raid. O Yata, ele tá no patamar... Acima, junto comigo, dentro da Alguire. Ah, mas... Tá. Então, vamos? Não, é bem assim. Como assim? Como assim? Tem umas coisinhas, Ant. Eu não sei. Eu faz muito tempo que eu não luto com vocês. Eu não sei como vocês têm. Mas digamos que eu não quero invadir um distrito. O Yata, até eu sei como que ele é forte. Realmente é surpreendente. Mas você, Raid, eu não sei como que é. Apesar de você era um humano igual eu. E agora você se formou em um gol também. Resumindo. Eu não quero nenhum peso morto comigo. É o quê? É, eu preciso saber se vocês realmente são fortes o suficiente pra poder dominar o distrito 3. Porque não é o distrito 10, não é o 11, não é o 12. É o 3. Lá deve ter, no mínimo, uns 4, 5 bases da CCG. Nossa. Lá é um distrito S. Então, um distrito S. É. Mas, eu já lutei contra muitos CCG. E já defende o Guiri também. Sim. E sobrevivi. Vai ser só nós três. Ou só eu, enfim. Preciso saber se realmente... Vocês estão fortes. Cadê o sorrisinho agora na sua cara? Cadê o sorrisinho quando eu tô vendo mais? Você acha que eu tô com medo? Vamos nessa, Kaneki? Não sei. Eu vou junto ou não vou? Eu acho que sim, Yato. Você normalmente gosta de divertir com essas coisas. Eu acho que não vai ser problema. Mas... Não tá, né? Mas... Precisamos fazer isso. Porque... Preparado, então? Provavelmente vai ser nós três contra todos. Sim. Pode vir. Se vocês conseguirem quebrar... Não, não, não. Espera, 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 espera. Yato, vem aqui. A gente não vai chegar na CCG e vai só atacar. A gente tem que ter um plano, então... Oh, meu Deus. Espera só um pouco, Kaneki. Vem aqui, Yato. Tem que ter um plano, Rade. E se... A gente tem que fazer o seguinte. Olha isso, Yato. Vamos tentar... Ó, eu ataco o Kaneki de frente. Eu distraio ele e você tenta atacar ele pelas costas, tá certo? Tá certo, tá certo. Eu acho que ele tá ouvindo a gente. Tá, não. Kaneki, ele vai tentar. Gente, vocês só precisam tentar quebrar minha defesa. Ah, é só isso. Então tá. Mas continua o plano, Yato. Continua o plano. Continua. E... Toma, Kaneki. Vocês... Taram de brincadeira comigo, né, Yato? O quê? O quê? Tá, nada. O quê? Nada, nada. Vocês já estão de brincadeira, mas tudo bem. Eu quero saber se vão ser suficientes pra sobreviver... Bom... Eu acho que... Eu precisava mostrar essa nova evolução pra vocês. O quê é isso? Meu Deus. Hum... Digamos que... Eu já falei pro Yato... Raide, eu acabei devorando alguns humanos. Uns? É, porque eu não podia só me alimentar de Kagoone. Uns quantos? Não faço a mínima ideia de quantos CCG eu matei invadindo os distritos, mas... Ah, menos mal. Tudo por causa da Touka. Eu não sei se você sabe, ela tá em coma por causa de um merda de uma pessoa da CCG. Então... Eu resolvi limpar esse mundo. O Shimuro uma vez falou pra mim... Atacar. Sim, o Shimuro uma vez falou pra mim. Eu sou a única pessoa que está entre os dois mundos. Mundo de gol... Mundo de gol... E mundo desumano. Agora você também, Raide. Se parar pra pensar. E você também era um humano. Então apenas nós... Pode mudar esse mundo. O Yato sabe o que eu tô dizendo também um pouco. Apesar de o Yato tinha família há pouco tempo atrás. Gol. Pai, mãe... É raro gols que tinha família. Muito raro. Então... É, pelo menos você devorou o CCG, né? Não é tão ruim. Eu também não vou matar o humano, né? Eu meio que me arrependo disso. Mas pelo menos com isso, eu consegui desenvolver isso. É uma evolução acima da Kakuja. E eu tenho mais controle sobre isso. O quê? É, eu tenho um bom controle sobre isso. O Uta falou que é um bom sinal. Provavelmente eu não vou mais morrer, Yato. Mais morrer? Como assim mais morrer? Porque a Kakuja podia dominar o meu corpo e eu simplesmente perder o controle e virar um animal igual o que tem no Distrito 3. E você ia continuar com o seu plano normalmente? Ia continuar atacando o Distrito? Não, porque eu não ia ter consciência do que eu tava fazendo. Então, nesse caso, a Eto ia me matar. Porque ela ia me matar caso eu perdesse o controle. Entendeu? E uma pergunta, por que a Eto não vai invadir com a gente? Porque a Eto tem que cuidar da Ogiri, né? E fora que eles vão atacar outro Distrito. Nós é dividido em 13 Distrito. Acho que ele é muito novo, ele não sabe disso ainda. É, mas vamos lá, que nós temos que invadir um Distrito. Aproveitar a noite. Você acha que a gente consegue vai... Contestante do amanhecer? Se há um outro ali Preso dentro de mim E aí Tchau, tchau!